Coletinho da Copa Colúmbio 2019, Patrocínio, CDMN e Cindy Match Coletinho da Copa Colúmbio 2019, Patrocínio, CDMN e Cindy Match Coletinho da Copa Colúmbio 2019 Curte aí, está no ar a Copa Colúmbio 2019 em nome de CBMM Essa é a Maria Eduarda, araxaense que nasceu no primeiro dia de 2019 Enquanto ela ainda estava na barriga da mãe, a gente já tinha um compromisso com seu futuro E agora que ela abriu os olhinhos, nós temos muitas histórias para contar No último ano, colaboramos em ações voltadas à saúde para milhares de pessoas Inclusive para os futuros amiguinhos da Maria Eduarda Também apoiamos o esporte, para que um dia, quem sabe, a Maria Eduarda também nos encha de orgulho Como os nossos atletas E principalmente investimos na educação e na cultura, para que a Maria Eduarda nunca deixe de sonhar Essa é a nossa forma de contribuir para o desenvolvimento sustentável da nossa cidade Afinal, a CBMM tem um compromisso com o futuro Da pequena Maria Eduarda e de todos que fazem parte dessa terra Bora lá, curtir o boletim da Copa Colômbia 2019 E você, inscreva-se no canal da TV Weberachá, no YouTube Inscreva-se também, lógico, nos canais Da tvweberachá.com.br e também da Batida do Esporte Inscrevendo nos canais, você vai acompanhando Todo o noticiário da Copa Colômbia 2019 nessa quarta edição Patrocínio CBMM e CINDMAT Vamos lá, conferir os gols da quarta-feira Se a Focinter, nove E que eu, um Confira aí E que eu, um Que eu, um E que eu, um Focinter E que eu, um Focinter E que eu, um Focinter A CIDADE NO BRASIL 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 BATE PRO BOL BOA É ISSO AI FRED 8x3 ACABOU NÃO ACABOU NÃO ESSE 20 É QUEM? FRED LUCAS RIBIT 9x3 9x3 Copa Colombo 2019 Sem dúvida Técnico da Metalúrgica Marco Prego E sem dúvida 25 gols Já classificados Para a próxima fase Que é um mata-mata Onde se decide tudo E faltando apenas uma rodada Uma análise que você faz Da sua equipe da Metalúrgica É... É uma equipe muito qualificada Com excelentes jogadores É... Nós sabemos a importância Dessa equipe É... Então, não desmerecendo As outras equipes Mas... Eu tenho uma equipe Muito bem qualificada Para enfrentar essa... Essa copa... É... De ponta O mais gostoso é né, Marcos Você veio analisando assim Você vê as crianças Os filhos dos... Dos colaboradores Todo mundo junto né Tá ali brincando junto Jogando a sua bolinha Brincando com os outros garotos né Isso vai interagindo Cada dia mais Com as famílias da CBMM né É... É... É o que ela busca né É a união Entre os funcionários E as... E os... A família dos seus colaboradores Então... É um... Um momento que ela tá Conseguindo atingir né É... Junto com... Com todo o pessoal É... É... Trazendo aí pro campo aí A família do... 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 Dos seus colaboradores Tá aí o Marcos Prego Nos... Um abraço Lucas Ribich Sem dúvida Uma das estrelas né Da Copa Colômbia 2019 E artilheiro sem dúvida Lembrando a gente quer trazer o máximo de entrevistas né Com pessoas diferentes Hoje poderíamos entrevistar o Lucas Ribich Como já fizemos né Entrevista com o Lucas Ribich Dando também o espaço pra todo mundo Aparecendo a telinha da TVLachar.com.br No canal do Esporte E sem dúvida Agora fala o garotinho Que traz o noticiário Com alegria de sempre Caio César Liano Garoto da batida do Esporte Beleza Rangel Amigos e amigas Do boletim da 4ª Copa Colômbia O Sindy Match CBMM Aqui... Jogos cada vez mais decisivos Cheios de gols De emoção E... Atraindo grande público Aqui no campo do Dínamo Tá pegando fogo A Copa Colômbia não para E claro que você tem a melhor cobertura Com os sites na TVLachar.com.br E na batida do Esporte.com.br Na rodada de quarta-feira Tivemos dois grandes jogos aqui No campo do Dínamo No primeiro jogo O Defosinter fez 9 a 1 no Níquel A destacar a atuação do Gabriel Que marcou 3 gols Então ele foi muito importante Para essa vitória da Defosinter O Neliano que joga Já jogou Amador Joga Ruralão Ele marcou 2 gols também E a destacar o Nildão O goleiro Homem-Aranha Realmente um goleiro de muita qualidade O Nildão Depois no segundo jogo Tivemos Metalúrgica 9 Obras 3 A destacar Ele Lucas Ibite A bola bate nele e entra Ele chuta no ângulo Ele chuta arraceiro Ele toca de cabeça Enfim É o jogador mais importante do Metalúrgica Nesta 4ª Copa Colúmbia O Sidmet CBMM Ele marcou 7 gols E com isso Se isolou na artilharia da 4ª Copa Colúmbia O Sidmet CBMM Com 16 gols Então O placar final foi Metalúrgica 9 Obras 3 O artilheiro do campeonato É o Lucas Ibite Ele marcou 16 gols E é o artilheiro máximo Na 4ª Copa Colúmbia O Sidmet CBMM Com esses jogos realizados Na 4ª-feira da 4ª Copa Colúmbia Saiu o primeiro classificado Que é o Metalúrgica Que chegou a 9 pontos ganhos Metalúrgica do Lucas Ibite Que está na ponta dos artilheiros Com 16 gols marcados Vamos aos próximos jogos Nesta sexta-feira 11 de outubro Véspera De dia das crianças Vamos aos jogos 18h30 Mecânica do seu apoio E barragem 19h20 Garagem E óxido Jogos marcados Para o grupo 3 Mais informações A classificação completa A lista de artilheiros E tudo o que você quer saber Da 4ª Copa Colúmbia Nos sites tvarachá.com.br E na batida do esporte .com.br Para o boletim da 4ª Copa Colúmbia O Sidmet CBMM Falou o repórter Alegria Caio César Aureliano Então tá aí o Caio César fechando o boletim da Copa Colúmbia 2019 O 15º boletim da Copa Colúmbia 2019 na sua 4ª edição Grande abraço sem dúvida ao diretor industrial Rogério Contato Carina Bez Alvin Rezende Tem duas Cindy Mett Grande abraço Tiguinho Miguelzinho E a organização da Copa Colúmbia 2019 Do Chefe Léo Caixeta Grande abraço Galera fechou o boletim da Copa Colúmbia 2019 E a Copa Colúmbia 2019 E a Copa Colúmbia não para A Copa Colúmbia não para Fique ligado nos boletins Curte aí a fanpage TV WebDachá Fanpage Na batida do esporte E acesse o canal no YouTube Inscreva-se para você conferir sempre os boletins em primeira mão TV WebDachá Aquele abraço Partiu Fui